Nós é os magrinhos do bigode fino E elas sentam rindo, me pedindo mais Nós joga sujo, piquet de bandido Foca num sorriso e a maldade no olhar É picar nas cretinas, nas sapadinhas, nós não vai perdoar É picar nas cretinas, nas sapadinhas, nós não vai perdoar É picar nas cretinas, nas sapadinhas, nós não vai perdoar É picar nas cretinas, nas sapadinhas, nós não vai perdoar Na falta de amor e carinho, chama o Frog, que ele dá um jeitinho Nós é os magrinhos do bigode fino E elas sentam rindo, me pedindo mais Nós joga sujo, piquet de bandido Foca num sorriso e a maldade no olhar É picar nas cretinas, nas sapadinhas, nós não vai perdoar É picar nas cretinas, nas sapadinhas, nós não vai perdoar É picar nas cretinas, nas sapadinhas, nós não vai perdoar Na falta de amor e carinho, chama o Frog, que ele dá um jeitinho Ele dá um jeitinho Eu não quero o seu coração, não insiste não Quero mesmo que tu dá sentadão Quero mesmo que tu dá sentadão